São Pedro del Barco de Ávila Um santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de São Pedro del Barco de Ávila O Santo do Dia, 1º de Novembro Vamos conhecer a história e a oração? A devoção a São Pedro del Barco de Ávila é popular entre as províncias de Ávila e Segóvia, na Espanha Locais onde o santo viveu e pregou entre os anos de 1080 e 1155 Bem educado na vida cristã desde pequeno, suas virtudes tornaram-se aparentes Dois lugares têm a probabilidade de ser o berço deste santo Algumas fontes contam que seu nascimento ocorreu em Tormelas, Ávila, no final do século XI No seio de uma humilde família de campesinos Outras fontes narram que ele é natural de Barco de Ávila Tendo nascido numa casa, hoje ermita, localizado na rua maior da cidade da vila Após a morte de seu pai, São Pedro se retirou junto a seu amigo e fiel companheiro São Pascual del Barco Para um bosque nas proximidades da Serra de Gredos Hoje conhecido como Ribeira Barsense Ambos levaram uma vida de penitências Tomaram o hábito beneditino e alternaram o trabalho com a oração ininterrupta As pessoas do lugar apelidaram-no de São Pedro da pobreza Ele desmontou o maciço montanhoso de Gredos em uma das covas habitada E transformou-o num terreno plano para a agricultura Criando um espaço fértil, onde cultivava legumes Ele socorria os pobres e ensinava as pessoas Cresceu a fama de sua virtude E o bispo de Segovia decidiu nomeá-lo cônigo de sua catedral No ano de 1149, retornou a barco com seu amigo São Pascual, natural de Tormelas Como estava muito velho, buscou por um jovem que o ajudasse A tradição e a lenda dizem que pediu ao Senhor que lhe desse a conhecer o momento de sua morte Ele então lhe teria dito que aconteceria no dia em que a água da fonte em que ele bebia Se transformasse em vinho Em outubro de 1155, São Pedro teve sede E pediu ao rapaz que lhe trouxesse um pouco de água Ao prová-la, observou que era vinho Depois de três dias, veio a falecer São Pedro del Barco de Ávila ensinava a pobreza como forma de abandono ao Pai A caridade e a compaixão pelos mais necessitados O amor à oração, ao trabalho e à oferta de si mesmo por amor a Deus e aos homens São Pedro del Barco de Ávila, rogai por nós Amém Oração, com muita fé façamos a nossa oração Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, ensina-nos que a pobreza é uma das formas de abandono ao Pai E que viver com mais simplicidade nos leva a ter mais amor ao próximo A exemplo de São Pedro del Barco Que se dedicava aos pobres e aos mais necessitados Amém